Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje a gente vai dar uma volta ali na Ponta Negra, só que à tarde. Lembra que eu fui lá no Natal em 2015? Vou deixar linkado o vídeo aqui em cima pra vocês, só que foi à noite, então agora eu vou à tarde, vou cobrir o evento lá de festival de pizza e vou aproveitar as imagens do drone pra mostrar pra vocês o pontinho da Ponta Negra, beleza? Então vem comigo que hoje vai ser, não épico né, mas sempre top, como sempre, beleza? Vamo nessa! Vamos lá, vamos lá. Aqui no evento, pouca gente aí, ainda, o pessoal ainda tá se arrumando, vai ser bom pra fazer as filmagens, pelo menos não vai espantar o pessoal. Fala aí pessoal, cheguei aqui no local do evento, que vai ser ali, e um dia eu vou mostrar como é que vocês estão. pra vocês também, aquilo ali atrás, que é a ponte Rio Negro. Só que eu vou lá embaixo pra vocês com alguma lancha, então, algum amigo meu aí que tiver alguma lancha pra me emprestar, pra gente subir o drone lá de baixo, seria sensacional. E aí? Vai gravar aí o evento? Vou gravar aí, pô. Ah, é? Agora, não falta o som. Eu vou gravar aí, pô. Já vai. Eu vou gravar aqui não. Açaí, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.